Nessa nova temporada, a equipe do Diversidade foi conhecer a Companhia de Teatro Aconde, da cidade de Alagoa Grande. O grupo realiza diversas atividades artísticas na região e está com um espetáculo em cartaz. Veja na matéria. A Companhia de Teatro Aconde foi fundada em 2015 aqui na cidade de Alagoa Grande. A gente vai conhecer um pouquinho dessa história agora. E daqui eu vejo em fieira de gente sendo assada e sinto o cheiro de carne podre queimando. A ideia de criar a Companhia surgiu em 2015, no mês de abril, onde eu e mais três amigos temos essa necessidade para poder participar do Caminho do Frio. E até então a gente tinha recebido um convite para participar do MIT, que era a Mostra Internacional de Teatro, que Alagoa Grande estava sediando em algumas cidades como bananeiras. E daí a gente criou um monólogo e a partir desse monólogo a gente começou com a Companhia Aconde. O diretor da Companhia é apaixonado por teatro e o irmão com o passar dos anos foi se aprofundando na área. Em 2016 foi que eu fui ter meu primeiro trabalho de direção. Aí a partir daí, quando eu entrei no curso de letras portugueses, já pelo fato de escrever, eu ganhei essa vontade de estar sempre à frente, fazendo as direções dos espetáculos, até porque a maioria a gente utiliza texto autoral. A Companhia Aconde está com dois espetáculos em circulação na região. A gente está com o Ensacado, que foi do ano de 2022. Também é um texto de minha autoria. É um atras de comédia que se passa nos anos 60 e que temos quatro atores em cena. Moro Ferreira também está, Diego Mota também está, eu estou, apesar de estar fazendo a direção. E estamos com Cartas para Maria. Fomos para o Festival do Teatro de Tibiri, ficamos com o segundo lugar. Apresentamos no começo do frio, apresentamos aqui. E a ideia agora com esses editais de circulação é sair e ir para outras cidades, poder proporcionar cidades que não tenham teatro também, seja em qualquer lugar improvisado, apresentar esses dois espetáculos, tanto o Ensacado como o Cartas para Maria. Para os atores, a vocação artística e a identificação com cada personagem torna essa experiência nas artes cênicas única. É um sonho, é uma realização, é tudo muito mágico, porque é de mim, uma atriz por vocação, mas que eu amo o que faço. E é sempre muito boas as histórias e os espetáculos que o Irão escreve, são marcantes, tem uma verdade ali, tem uma história vivida por trás de tudo aquilo ali. Então, é muito, muito, muito gratificante, é maravilhoso. Fazer parte desse grupo de teatro é fantástico. Eu me identifico muito com os personagens dos textos de Irão. Então, assim, é como o Mô falou, a gente quando está aqui, desde o ensaio até as apresentações, é algo que, na verdade, não sei nem falar, o tamanho, a necessidade que eu sinto de estar no palco. Irão está terminando de escrever uma nova peça, a obra se chama Jangada. É um espetáculo também que tem um pouco do misticismo que se conta em Alagoa Grande. Aqui é a terra onde o sapo não canta, é a terra em que vai ser coberta de melão e tal. Ou seja, tem Alagoa do Paulo, a gente vai se inspirar na Alagoa do Paulo, por isso se chama Jangada. A experiência é essa, é três personagens dentro de uma Jangada, de volta à Alagoa Grande. E aí, o que é que aconteceu? O que é que se passou? Ou seja, a ideia da gente é fazer um espetáculo dessa forma. Senhor, não bastasse nossa frou levar, deixa a gente aqui terminar o pedaço de vida que sobrou. No perfil da companhia de teatro, que é o arroba se teatro aconde no Instagram. Lá a gente está postando tudo, todos os espetáculos, o festival de teatro também, que a gente sempre está fazendo, que a gente começou a fazer. A gente vai postar a partir de ensaios e apresentações, a gente sempre está com as postagens lá. E cheias de sonhos no miolo da cabeça, eu que não aguento mais, eu não tenho a coragem de antes, mas também, o que o Lavel vai fazer atrás da aventura? Só se for lascar os pinhaços no chão. Ah, não, eu mesmo não estou doida não, estou boa toda da cachola. Rosa, ainda segura os bichos dentro dela. Eu gostava das que mãe fazia de resto de tecido. Ah, ficava uma belezura. Até hoje eu me lembro do nome. Não era Gracilete, outro era Zumira.